Foi encontrada a carta mais bugada do Clash Royale E ela é simplesmente o... E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte, hoje eu trago pra vocês aqui a carta mais bugada de todos os tempos Da história do Clash Royale foi identificada, rapaziada Eu trouxe aqui, há um tempo atrás, uma carta que dava uma loucura nela aí, cara E gerava o seguinte, você destruía essa carta, mas essa carta protegia a carta que viria atrás Na verdade, ela salvava a carta Agora nós descobrimos outros bugs, inclusive alguns brothers já trouxeram isso nos canais Bom, eu tô falando desse replay aqui, rapaziada Onde você coloca ali o Spark E aí depois de colocar duas cartas do Golem de Gelo Sendo clonada ou sendo espelhada Ele gerava ali um hit gigante do Spark E destruía a torre da princesa com apenas um hit O Flexpower trouxe isso pro canal dele O Cauê também trouxe isso pro canal dele E aí eu resolvi ver outras possibilidades também, cara E dá uma olhada nisso daqui Você jogou ali um foguetão numa torre Ele tira isso de vida Tira mais ou menos 500 ali, quase 500 de vida Se você colocar dois Golems de Gelo Mesmo que o foguete não destrua os Golems de Gelo Olha o que acontece Na verdade, nesse aqui destruiu, rapaziada E olha o que aconteceu Caiu muito Mais 600 de vida foi retirado Porque o dano do Golem de Gelo Na verdade, o Golem de Gelo faz o dano multiplicar E como se multiplicasse por dois E aí com isso potencializa a força E dá um dano muito grande na torre da princesa Eu fiz alguns outros testes também, rapaziada E olha o que acontece com o Relâmpago Aqui eu não vou conseguir destruir os Golems de Gelo Mas olha aqui, 288 sem utilizar nada Utilizando o Relâmpago E aí eu vou colocar dois Golems de Gelo E vou utilizar o Relâmpago O Relâmpago não vai destruir o Golem de Gelo Então a força do Relâmpago vai ser multiplicada Mas não tanta porque não destruiu os Golems de Gelo E mesmo assim você vê ali que dá um dano maior do que O normal, né rapaziada? Maior do que se você não colocar nada Ah, mas isso não adianta em batalha é muito difícil ter dois Golems de Gelo Cara, em algum momento pode acontecer Eu mesmo já coloquei dois Golems de Gelo ali Pra tentar me defender em algum momento Acabou rodando o ciclo E eu coloquei, rapaziada Isso pode acontecer Outra possibilidade aí que você vai ver agora Com a P.E.K.K.A Olha a diferença da P.E.K.K.A gigante Tomando um dano de foguete Já é um dano muito forte Mas olha o que tira Tira muito pouquinho Agora olha a mesma P.E.K.K.A gigante Com dois Golems de Gelo Tomando uma porrada do foguetão Foi clonado dessa vez E olha o foguete o que tira de dano Dessa P.E.K.K.A gigante Olha isso que tomou de porrada E o que tomou de dano Dessa P.E.K.K.A gigante Desse foguete, né? A P.E.K.K.A gigante, cara Como eu disse aí pra vocês O Flex trouxe aquela porrada Que o Spark dá em dobro E destrói a torre da princesa E o Cauê trouxe também um vídeo Falando sobre várias possibilidades Que acontecem com esse bug Então eu vou deixar os links Dos canais e dos vídeos dele Aqui embaixo também Pra vocês poderem ter uma ideia Mais completa do que seria isso daí Do que rolou nesse bug Aqui eu tô trazendo pra vocês, ó Com um gigante O que acontece? O primeiro dano sem nada E o segundo dano já com um Golem de Gelo E você viu a diferença muito clara Neste vídeo, rapaziada Bom, como eu disse pra vocês Vejam os vídeos do Flakes e do Cauê Porque vocês vão ver aí Mais completo O que é realmente esse bug Que, cara, pra mim É o bug da carta mais maluca A carta mais bugada Do Clash Royale Toda vez que faz uma atualização Ou tem alguma mudança Essa carta acaba gerando algo No passado, como eu disse pra vocês Eu trouxe um vídeo Ela gerava que Ao tomar uma porrada de um foguete Por exemplo O corredor que tava vindo com ela Grudado com ela Não tomava dano Ou qualquer outra tropa A mini P.E.K.K.A. Também não tomava Agora é o contrário Ele toma E toma em dobro, rapaziada É, muita doideira, mano Esta é a carta mais bugada Do Clash Royale Então é isso, né, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Foi só um vídeo rápido Mostrando esse bug Esses bugs, né Não pude deixar de trazer pra vocês E, é óbvio Agradecer ao Flakes E ao Cauê aí Eu utilizei aí Com base nos vídeos dele Pra trazer pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Tamo junto Um abraço Fui! E vê só mais um dia amanhecer Bota o som na nave pra tremer Os parceiro e quatro mina no carro Abaixa o vidro que a fumaça tá esparro Se a polícia parar deixa arder O corpo sem freio